Música Depois da parada forçada pela pandemia, a dupla Grenal retoma os treinos. O objetivo é se preparar para os jogos do brasileiro de futebol feminino, mas sem esquecer todos os cuidados necessários. Desde a parada do Campeonato Brasileiro, no meio de março, o Grêmio vem trabalhando muito para esse momento do retorno das atividades presenciais. Foi um período louco, mas a gente conseguiu manter o plantel, a comissão, todo mundo. A gente quer agora, nessa retomada, chegar no nível mais próximo possível que a gente estava antes dessa parada, porque a gente tem o objetivo de classificar entre os 8 primeiros colocados para ir para o mata-mata. E aí no mata-mata, a gente é Grêmio, a gente representa uma história, a gente pode surpreender muito. As gurias coloradas, então, estão retornando aos treinamentos, com todos os cuidados necessários, né? Fizemos todas as testagens, estamos tendo todos os cuidados com o departamento médico, do clube. Na retomada do Campeonato Brasileiro da Série A1, nós temos Flamengo, Ferroviária e Vitória na sequência. E o nosso objetivo é buscar esses 9 pontos para que a gente vá lá para cima na tabela e o Inter esteja sempre na melhor colocação possível, porque eu acho que todo o trabalho que essa diretoria fez e está fazendo para que o futebol feminino continue forte, certamente essas meninas vão representar muito bem o nosso clube. Música Música